É, meus amigos, Netherrealm divulgou essa semana novos cargos aí, novas contratações para um próximo jogo que eles estão fazendo e algumas coisas chamaram a nossa atenção e nós precisamos conversar sobre isso aqui com vocês. Obviamente, nós vamos apresentar tudo o que está acontecendo, dar a nossa opinião e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanus, recrutador do LinkedIn para vocês aqui. Exatamente. Nossa, eu não consigo imaginar o Alanus Shenzung recrutando, velho. Se você não passar no processo do Shenzung, a sua alma é dele. É tipo isso, entendeu? E hoje, meus amigos, nós vamos comentar aqui com vocês justamente disso, né? As novas vagas aí que Netherrealm divulgou no seu LinkedIn, inclusive de jogos mobile, entendeu? Eles colocaram algumas coisas ali referentes a isso, que deixou a gente bastante encabulado, assim, a gente tem que conversar um pouquinho a respeito disso. Seria aí um novo jogo mobile que está vindo, rapaz? Então, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanus. Deixa eu trocar a tela aqui para a gente poder começar a apresentar para a galera o que está rolando. Se liguem, pessoal. Aqui a gente está no LinkedIn da Netherrealm, na parte de vagas. E vocês podem ver aqui do ladinho que tem algumas vagas que foram postadas há uma semana, tem vaga aqui de 5 dias atrás e tudo mais. E vamos passar aqui por algumas para vocês verem. Designer de User Experience, experiência de usuário, para um jogo mobile, para jogos mobile. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos um engenheiro de software associado júnior temporário, não é integral, também para mobile. Um pouco mais embaixo aqui, nós temos um designer sênior para mobile também. E aí, se a gente descer um pouquinho mais aqui, vamos lá, a gente tem aqui também um gerente de produto líder. Um líder deste cargo aqui também para jogos mobile. Obviamente, a gente tem outros cargos aqui, que são coisas que a gente pode comentar em um outro vídeo aí, porque tem uma matéria específica falando sobre uma parada relacionada a esses cargos aqui, que vocês vão saber depois. Mas, o foco aqui, cara, é isso. Eles estão contratando aqui, eles estão com quatro vagas, né, Alanus? Para pessoas que mexem com mobile. Em desenvolvimento de design, experiência de usuário e tal, e até um gerente de produto líder aqui no meio do caminho. Isso atinou um negócio na nossa cabeça para a gente poder pensar do seguinte, velho. Será que a Netherrealm, a Warner aí, com esses 30 anos de Mortal Kombat, eles devem estar preparando algum material especial para nós aí, seja relacionado aos clássicos, seja um jogo novo, alguma coisa do gênero? E por que não, eles não poderiam estar também aí preparando algo de mobile relacionado a Mortal Kombat para nós, né, Alanus? A gente já tem aí hoje o Mortal Kombat Mobile, que é aquele jogo que está circulando aí até hoje, de vez em quando ele tem atualizações. Eu já joguei, acho muito da hora, apesar de não ter muito tempo hoje para poder jogar. Mas, quem sabe, né, Alanus? O que você acha, meu querido? Bom, eu consigo imaginar, né, três quadros possíveis para recrutamento. Então, você tem expansão da equipe, você tem reposição de funcionário, que está saindo, e você tem... Bom, acaba voltando para a expansão de equipe, né, que é a criação de um novo projeto. Eu crio um novo projeto, e aí, às vezes, você precisa expandir a equipe para os caras cuidarem desse negócio diferente aí. Porque já tem uma galera trabalhando no Mortal Kombat Mobile atual, então, para lançar um novo, né, então a gente expande a equipe para a galera cuidar desse novo. Então, vamos lá. Os dois quadros, né? Um de projeto novo, e outro de reposição de funcionário. O que eu estou achando interessante é que essas vagas, que a gente vai ver ali, elas só foram postadas praticamente no mesmo período de tempo, período de uma semana. E eu acho pouco provável que, no prazo de uma semana, todo mundo tenha decidido vazar da empresa, entendeu? Os caras fizeram um motinho ali e falaram assim, ó, vai o seguinte, hoje vai sair todo mundo, tá ligado? Os caras entraram todo mundo junto e avisam o pré, e os caras saíram aí para fazer contratação aí, e estão há uma semana tentando, né, resolver o problema. Eu acho difícil, mas, no entanto, né, caramba, é 57 mil dólares por ano o bagulho? Por ano. De 57 mil a 95 mil por ano. Nossa, cara. Aí, ó, designer de experiência aí de usuário, aí a vaguinha aí, ó. Vaguinha 95K por ano? Dólar? Contrata eu. Ô, louco, mano. Então, o que eu acredito é que possa vir, ter algum projeto a caminho, sabe? Talvez, não sei, até uma expansão aí dentro do próprio Mortal Kombat Mobile que já tem, mas a gente tem aí líder de gerenciamento de produto, né? Tem várias funções de liderança, entendeu? Então, sei lá, eu acho que não vai atrás de uma função de liderança para dar continuidade num projeto que já tem. Você vai em função de liderança para você encabeçar um projeto novo, né? Então, você precisa de gente para cuidar do projeto. Se os quatro caras não saíram, não resolver o céu ao mesmo tempo, se aposentar tudo junto ali, a chance é que venha, que tenha algum projeto mobile a caminho, sabe? Eu penso da mesma forma, cara. Para contratar cargos como esse, inclusive um cargo de líder, eu penso em uma possível, realmente, expansão da equipe para algo novo que possa estar vindo aí. Não necessariamente um jogo novo, mobile e tal, e eles largam o Mortal Kombat Mobile de lado. Pode ser justamente para esse projeto, mas eles vão trazer aí, talvez, né? Com esses 30 anos de Mortal Kombat, uma atualização mais robusta para esse projeto que já está em andamento aí, que pode mudar até mesmo a perspectiva das pessoas que hoje em dia já não jogam mais, porque não tem tempo, alguma coisa do gênero, entendeu? Até mesmo as coisas clássicas que a gente tem visto aí, que tem acontecido, Ed Boon falando que quer skins clássicos aparecerem nos jogos do Mortal Kombat, a gente acredita que isso possa vir num jogo novo do Mortal, Mortal 12, sei lá, se vier aí, né? No futuro. Mas nada impede de que eles coloquem esse tipo de coisa também, esse tipo de material, também em um jogo mobile, como o próprio Mortal Kombat Mobile aí, ou um novo projeto que eles estejam desenvolvendo para essa plataforma, ninguém sabe. Mas que eles estão contratando pessoas para poder fazer alguma coisa relacionada a mobile, isso tá, e não são cargos pequenos assim, para poder simplesmente, ah, vamos fazer uma atualizaçãozinha que a gente está precisando e vamos contratar essas pessoas para isso, entendeu? Eu acho que se fossem atualizações mais moderadas, assim, mais amenas, poxa, eu acho que com a equipe que eles têm ali hoje mexendo com este projeto específico, já daria para suprir. Mas não, eles estão pegando realmente cargos mais altos aí para poder integrar esse projeto, né, Alex? É, é o que parece, né? Esse designer de EOX, né, esse daí, no caso, é uma vaga júnior, né? Você vê ali também, tem mais outros dois designers de EOX temporários, né? Então, assim, na real, se os caras estão com vaga ali temporária, pode ser que seja para o mesmo projeto, entendeu? Então, você tem um fixo, que é o cara que vai cuidar do EOX ali, e você tem outros dois temporários que vão dar uma mão para o cara fixo, entendeu? É só um suporte. Exatamente, sabe? É o que eu acabo deduzindo aí. Lógico que com poucas informações, né? Mas que a gente pode pensar dessa forma, né? É o que dá para acreditar. Não sei, o que será? Será que eles vão lançar aquele joguinho de Tetris do Mortal Kombat para a Mobile? Aquele de corridinha lá, o kart também? Pô, cara, seria da hora para o cacete, irmão, um negócio desse. Na moral, velho. Todo mundo pedindo Mortal Kombat há anos aí, velho, para eles trazerem de volta. Vai, tipo, então, vocês querem Mortal Kombat? Os celulares de hoje suportam. Toma aí, Mortal Kombat, Tetris Kombat lá. Aqueles... Nossa, ia ser muito da hora para a Mobile, velho. Se encaixa super bem, mano. Que aqueles minigames tudo do Deception e do Armageddon, junta tudo num pacote lá. Pega aí os 30 anos de Mortal Kombat ali. Pack Mobile ali e tal, de 30 anos e não sei o quê. E esse daí, para completar ali, um grande lançamento que eles podem fazer para os consoles. Eu estou pensando pelos caras. Eu devia estar ganhando para isso, entendeu? Pois, mano. Netherrealm, contrata nós, Warner. Aqui, ó. Tem um cara do meu lado desperdiçado aqui, mano. Tá louco. Outra que manja de teste de qualidade. Pô, chama nós dois ali, ó. Eu trabalho com teste, mano. Eu testo os jogos do Netherrealm. Não tem problema, não. Eu ajudo. Caramba. Eu vou pensando, dando as ideias ali. O Caio vai testando e tal. E aí, ó. Aí vocês ficam ricos e nós também, poxa. Bom, meus amigos. Mas então é isso, pessoal. Agora a gente quer saber, claro, a opinião de vocês com relação a isso daqui. Por que será que o Netherrealm está contratando essas quatro vagas aqui para poder mexer com o projeto mobile? Vocês acham que pode ser uma coisa nova para celulares ali relacionada a Mortal Kombat ou outra coisa? Ou vocês acham que vai ser realmente uma grande atualização para o Mortal Kombat mobile que já está aí em andamento há muito tempo? Deixe aqui embaixo a opinião de cada um de vocês. A gente vai adorar ver. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Vámonos!